Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro, estamos estudando o tema Educação e Redenção. E o assunto da semana é Jesus como Mestre dos Mestres. Tópico para hoje, Revelando o Pai, parte dois. Ontem eu mencionei a maneira como João apresenta Jesus no início do seu Evangelho. O prólogo apresentado por João é comovente. Veja alguns detalhes enfatizados por ele. Jesus é o verbo eterno, quer dizer a palavra de Deus, a voz de Deus. Jesus já existia antes de o mundo existir, ou seja, desde a eternidade. Jesus é o agente da criação. Jesus é a luz dos homens. E como verbo que veio ao mundo, ele ilumina todo homem. No livro Educação, a escritora Ellen G. White diz, todas as ações de Jesus durante sua vida na terra tinham um único propósito. A revelação de Deus para o reerguimento da humanidade. Está na página 82. Permita-me fazer você pensar um pouco mais. O que você acha do pedido de Felipe pedindo a Jesus que lhes mostrasse o pai? A resposta de Jesus foi simples. Quem me vê a mim, vê o pai. Mas a minha pergunta é sobre o pedido de Felipe e não sobre a resposta de Jesus. Parece que Felipe se precipitou, não? Criticar Felipe é fácil. O que eu queria que você pensasse é o seguinte. Se Felipe estava há tanto tempo com Jesus e não tinha percebido a razão principal de sua missão, como está nossa compreensão? Há quanto tempo estamos andando com Jesus? Será que entendemos Jesus melhor do que Felipe? Isso merece uma reflexão profunda? Em sua revelação do pai, Jesus não veio em glória. Mas tomou nossa natureza e habitou entre nós para que pudéssemos nos familiarizar com sua vida e caráter divinos. A divindade foi revelada na humanidade, a glória invisível na visível forma humana. Pois houvesse Cristo vindo em sua forma divina, a humanidade não teria resistido. É privilégio do cristão contemplar Jesus pela fé e vê-lo entre a humanidade e o trono eterno. Jesus é a nossa grande propiciação, sem pecado, por seus méritos. Deus e o homem podem novamente entreter conversação. Jesus, o mestre dos mestres, é a ponte que liga a terra ao céu. O homem é Deus, o passado, o presente e a eternidade. A ele, pois, seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Bem, amanhã tem mais se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.